Algumas vezes um jogo novo em lançamento acaba não vendendo tudo aquilo que a empresa quer. Ou mesmo até vende, mas eles querem ainda mais pessoas jogando. Isso é natural de qualquer empresa, e não é diferente com a Ubisoft. Exatamente por isso que a Ubisoft acabou de liberar 5 horas gratuitas de Ghost Recon Wildlands de graça pra vocês. Olha só que legal, o pessoal do Playstation 4 ou do Xbox One vai poder entrar na sua respectiva network, seja na PSN ou na Xbox Live, e dar uma checada que o jogo vai estar de graça pra você por 5 horas. Você vai poder baixar o Ghost Recon Wildlands e aproveitar até 5 horas de gameplay completa. Não é demo, é o game completo aberto pra você por um período de 5 horas. Após o término dessa jogatina, você acaba tendo que comprar o jogo pra poder continuar a experiência. Mas o legal é que o progresso provavelmente vai continuar a salvo contigo, beleza? Então se você tiver interesse em testar e provar pra ver como que é Ghost Recon Wildlands, agora é a sua oportunidade. Infelizmente, se você é um jogador de PC, ainda não temos informações. Nada foi adicionado na Steam, nem na Uplay. Portanto, o nosso jeito é ficar chorando mesmo e esperar por uma novidade. Se você já tem o Ghost Recon Wildlands, agora é hora de aproveitar com aquele amigo que sempre quis jogar contigo, mas que nunca teve oportunidade de comprar. Lembrando que Ghost Recon Wildlands é um jogo da série Ghost Recon, só que dessa vez em um mundo totalmente aberto. Você vai pra Bolívia e vai enfrentar o cartel Santa Blanca com amigos ou mesmo sozinho. O jogo permite um co-op com até 4 pessoas, onde você explora um mapa gigante que vai desde desertos, montanhas, neve, até costas tropicais. E lá você enfrenta diversos tipos de inimigo. O jogo contém diversas classes e armas diferentes, que você pode estar utilizando além de veículos e unidades aéreas. Você pode controlar drones, helicópteros, aviões e até mesmo caminhões, pra poder utilizar isso na sua disputa contra esse cartel gigantesco. O game é extremamente divertido e a gente já testou aqui na Central. Você pode checar os primeiros 20 minutos de Ghost Recon Wildlands aqui na Central, ou checar você mesmo, esse game fascinante, lá na Xbox Live ou na PSN. Wildlands foi lançado no ano passado e fui muito aclamado pela crítica. Após alguns patches e correções de bugs, o jogo está ficando cada vez melhor. E parece que a Ubisoft não quer deixar a comunidade na mão. Eles estão criando cada vez mais atualizações e até mesmo alguns eventos no game. Portanto, pra ter certeza mesmo, só testando. Aproveite porque provavelmente essa oportunidade é por tempo limitado. Então se você é dono de um console, é só entrar lá. E se você só tem um PC, dá pra checar os primeiros 20 minutos aqui na Central, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia. E se você gostou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, pra eles também poderem testar Wildlands contigo, beleza? Para mais novidades, se inscreva na Central, clique no nosso sininho de notificações pra não perder nenhum upload. E é claro, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais pra você ficar por dentro das últimas notícias do mundo dos games sempre, beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha na Bolívia. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho